Qual é o tamanho do amor de um pai? É difícil responder, mas é fácil entender o grande esforço que um pai faz por sua família. Acordar cedo, trabalhar, preocupar-se com o futuro de seus filhos. E essa rotina faz com que muitas vezes o convívio entre pai e filho não tenha o tempo que ambos gostariam. Sacrifício que um pai faz pensando no melhor para quem ama. Esse esforço do pai em seu dia a dia é o tamanho do seu amor por uma vida que estará sempre ligada à sua. Neste dia dos pais, aproveite o que de melhor pode haver entre pai e filho. O tempo juntos. O tempo juntos.